Ó lua, dá uma voltinha para saber onde anda o meu amor Ó lua, dá uma voltinha para saber onde anda o meu amor Minha mulherzinha, dá uma voltinha para ver onde anda a minha mulherzinha Grave, dedo, sai do lado Ó lua, dá uma voltinha para ver onde anda o meu amor Vai, 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 vai Ó lua, dá uma voltinha Ó lua, dá uma voltinha para ver onde anda o meu amor A lua, dá uma voltinha para ver onde anda a minha mulherzinha Vai lá Jesus Ó lua, você que anda sozinha Dê uma voltinha para saber onde anda a minha mulherzinha Vai Ó lua, a mulherzinha está muito horrível Não, está não E a mulherzinha Esse gosto de boiola É não Mulherzinha 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 ficou de viado mano É não Não Ei mulherzinha vem cá Olha aí Não Mas daí se eu quiser estar pensando em outra coisa Foi só um filho e manja É Pra um dia do meu amor Pra um dia do meu amor Que é outro mais bonito Já rimou muito É então vai Já fez muita rima Ó Ó Ó Ó Ó Lua Você que anda sozinha Dê uma voltinha Dê uma voltinha Pra saber onde anda o meu amor Tô Lua Se o caso Ela tiver cor Tô A lua A lua Lua Se o caso Você vai Vai Tô Tô Vai Vai Tô Vai Tô Vai Tô Vai Tô Música 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 Música